Olá, no dia 5 de novembro se celebra no Brasil o Dia Nacional do Técnico Agrícola. É que nessa data, em 1968, por lei foi regulamentada a profissão do técnico agrícola. Mas técnicos agrícolas existiam no Brasil desde o século XIX, não é? D. Pedro II criou várias escolas agrícolas que formavam esse tipo de profissional. Agora, no sentido moderno do termo, a primeira turma foi formada lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, em 1910. O Estado tem tradição nisso, tanto que é o Estado que, em termos relativos, tem o maior número de técnicos agrícolas trabalhando com os produtores rurais, atendendo, lá no Rio Grande do Sul, mais de 420 mil produtores. No Brasil, o conjunto dos técnicos agrícolas atende, assiste e mantém serviços para cerca de 2 milhões de produtores, ou seja, um terço dos produtores rurais do Brasil. Eles são um elo importante entre a pesquisa agropecuária e o produtor rural. Eles auxiliam, na sua atuação, os engenheiros agrônomos, os veterinários, os engenheiros florestais, os engenheiros de pesca, engenheiros agrimensores, enfim, eles trabalham nos mais variados campos e muitos deles têm empresas e prestam serviços com essas pequenas empresas para produtores rurais. Ajudam a formular projetos de crédito agrícola, ajudam em trabalhos de agrimensura, inseminação artificial, enfim, os mais variados campos. Agora, uma parte deles se dedica à extensão rural. Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural dos Estados, existem quase 10 mil técnicos agrícolas dedicados à assistência técnica e à extensão rural para pequenos agricultores, agricultores menos tecnificados. Um quarto deles no sul do Brasil. Falta muito, falta muito mesmo técnicos agrícolas para os agricultores do Nordeste e da Amazônia. Por isso, se um jovem gosta da agricultura, gosta de resolver problemas, manter contato com pessoas, com agricultores, pode se engajar nessa profissão. Emprego não falta.